E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui de novo, conforme havia combinado com vocês, agora aqui, ó, vou trazer a questão de concordância relacionada àquele assunto que nós vimos. Vamos lá ver? Então, bora lá. Bom, essa questão aqui, gente, prova de auditor fiscal da Receita do Distrito Federal 2020, uma questão bastante recente, repare que o examinador comenta aqui no início do comando da questão, né, considerando os aspectos linguísticos, isso significa que ele vai fazer uma questão de gramática, é uma questão de regras, tudo bem? Muito bem. Então, se é uma questão de gramática, vamos ver o comando da questão que ele traz. Ele traz uma frase na pesquisa, eles contrataram, constataram, melhor, que menos de um terço das companhias desenvolveram casos. A substituição da forma verbal. Forma verbal é a forma como o verbo aparece, ele está conjugado. Quando a banca menciona este nome, forma verbal, é porque ele está conjugado. Então, a forma verbal desenvolveram por desenvolveu, se houvesse a substituição, manteria a correção gramatical do período? Eu convido você, por gentileza, a pausar o seu vídeo para você verificar como está a frase, como está a questão. Então, tente fazer a questão e eu já vou voltar aqui com a resposta e a explicação, tudo bem? Vamos lá. Bom, resposta sim, né, manteria sim a correção gramatical. Por que que vai manter a correção gramatical? Nós vimos recentemente o tal do sujeito partitivo, e vejam que o examinador coloca isso numa frase. Um terço, olha aqui, um terço das companhias. Por que que é um sujeito partitivo? O primeiro núcleo, que é o terço, está no singular, e o segundo núcleo, no plural. Ambos os núcleos ligados pela preposição de, conforme você vê aqui. E o primeiro núcleo, que ele não é quantificado, está vendo? Eu não sei o que é um terço, se são 200 empresas, companhias, se são 5, não dá para saber. Então, nós temos aqui exatamente as características de um sujeito coletivo ou um sujeito partitivo. E, diante de um sujeito partitivo ou sujeito coletivo, a concordância verbal é facultativa, tanto com o primeiro elemento do núcleo, portanto, singular, como lá no segundo elemento, no plural. Beleza? Por isso que está correta a questão. Questão tranquila para quem estudou sujeito partitivo. Legal? Gostou do vídeo? Quer adquirir mais? Entre em contato aí no WhatsApp, aí em cima. Ou então, você clica nesse link abaixo que você vê aí e entra em contato conosco. Você vai adquirir um curso completo para a PRF e para a PF, ambos os concursos. Elite Federal é o nome do nosso curso. Você vai adquirir esse curso e vai trazer aqui para vocês, nós vamos trazer aqui para vocês um curso completo. Todas as disciplinas. Então, você vai ter questões como essas também e questões comentadas. Então, é só clicar no link abaixo ou então entrar em contato via WhatsApp, que nós vamos atender muito bem aqui os nossos candidatos. Maravilha, então, gente. Obrigado pela atenção. Fica ligado que vai ter mais vídeo aí. Bora estudar. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado.